Galera, hoje eu vou deixar vocês muito bravos, cara. Eu já peço desculpa antecipadamente, porque eu vou comprovar pra vocês que você não precisa do SUS, que você não precisa de segurança do Estado, que você não precisa de INSS nem aposentadoria. Eu vou comprovar matematicamente como a sua vida seria muito melhor se o nosso maior inimigo não roubasse mais da metade do que a gente produz. Lembrando que o nosso maior inimigo aqui é o Estado. Vou tentar compilar isso o mais rápido possível, da maneira mais tranquila possível para que fique, obviamente, extremamente fácil para que o Urangotangos consanguíneos que estão olhando esse vídeo possam entender tranquilamente o que a gente está falando aqui agora, tá? Olha só, eu estou aqui no site chamado impostômetro.com.br E nós temos aqui, hoje, um valor de 2 trilhões, 760 bilhões, 661 milhões. E aí eu vou colocar 0, 0, 0 aqui, porque esse número vai mudando aqui de acordo com a live, tá? E o que é esse tal de impostômetro, tá? Esse site, ele calcula quanto de imposto já foi roubado da classe produtiva da sociedade para entregar para a classe improdutiva, que são os políticos, tá? Então, olha só, olha o cálculo que eu vou fazer agora aqui para vocês. E esse cálculo vai deixar muitos de vocês muito chateados e muito bravos, tá? Vamos fazer um cálculo de quanto que daria 2 trilhões, 760 bilhões, 661 milhões... Meu Deus, já aumentou o número. Mas eu vou usar esse número aqui de baixo, porque senão o cálculo vai ficar mudando a todo momento, tá? Vamos botar aqui, mais três zeros, mais três zeros. Então nós temos mil, milhão, bilhão, trilhão. Se nós pegássemos hoje 2 trilhões, 760 bilhões e redistribuíssemos para 214 milhões de pessoas, qual seria esse resultado, né? Hoje nós temos... Na verdade, hoje nós temos, se não me engano, 203 milhões de pessoas no Brasil. Correto, produção? São 203 milhões, né? Vamos fazer aqui, 2 trilhões, 760 milhões, 661... Assim, é 203 milhões de habitantes hoje, né? Se nós pegar todo esse dinheiro... Sabe aquela tabla daquela redistribuição de renda que o PT tanto fala? Os esquerdistas falam que nós temos que redistribuir a renda. Nós temos que redistribuir essa renda. Então eu vou provar para vocês hoje que se eu, o dia que eu for imperador do Brasil, eu vou fazer a redistribuição de renda da maneira que o PT sempre fala que ele gostaria de fazer, mas nunca fez, né? Vamos colocar 2 trilhões, 760 bilhões e nós vamos dividir por 203 milhões de pessoas. Quanto que dá por pessoa? Quanto que dá por pessoa? Se nós dividirmos somente os impostos que já foram roubados de dentro do Brasil hoje, se a gente dividir por 203 milhões de brasileiros, isso daria para colocar na tua mão agora. 13.599 com 315, tá? 13 mil reais, tá? 13 mil reais. Aqui é ponto, né? Aqui é ponto, né? 13... Não, é 13 mil... É 13.599 com 31. É isso aqui. 13.599 reais. Galera, vocês têm noção que já foi roubado da população 2 trilhões, 760 bilhões esse ano, tá? E se a gente dividir esse valor por 203 milhões de habitantes que tem no Brasil, daria para dar para cada cidadão brasileiro 13 mil 599 reais. Mas vamos dividir 13.599 com 31. Vamos dividir por 12 meses. Daria para a gente dar uma ajuda de custo de 1.133 com 27 por mês, por ano. E agora eu vou provar para vocês por que vocês não precisam da aposentadoria do governo, por que vocês não precisam da aposentadoria do Estado, por que vocês não precisam do SUS? Por que isso é lixo? Pega, vamos patrolar os hospitais do SUS, vamos patrolar as escolas públicas, vamos destruir, botar fogo, criar um buraco onde tiver qualquer estatal dentro do Brasil. Sabe por quê? Porque agora você vai pegar esses 1.133 reais por mês. Vamos botar aqui 1.133 reais por mês. Vamos lá. Hoje a tua aposentadoria no SUS, a tua aposentadoria que você calcula para... O dinheiro que é roubado de você para calcular a sua aposentadoria é cerca de 100 pilas por mês. 120 pilas por mês, tá? Então, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma aposentadoria privada para você. Nós vamos criar um CDB, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agrária. Nós vamos fazer uma porra dessa. Então nós vamos botar sabe quanto por mês? 250. Nós vamos botar 250 por mês em uma aposentadoria, tá? Nós vamos botar na tua aposentadoria. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É uma... Nós vamos colocar aqui num CDB, por exemplo, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui. Vamos fazer o cálculo que nós vamos colocar hoje aqui. Um valor inicial de zero, um valor de 250 por mês. Vamos colocar uma taxa de juros de 0,9. Vamos botar 0,9 por mês. Não vamos botar 1%. Não, nós vamos botar 0,9. Nós vamos jogar baixo, tá? Nós vamos jogar baixo, tá? E nós vamos botar aqui 0,9, né? Nós vamos botar aqui 0,9 num período de 35 anos, que é o que tu tem que trabalhar hoje como um bom bovino gadoso pra ter a porra da tua aposentadoria de uma merda de um salário mínimo, correto? Então nós vamos calcular aqui quanto que vai dar essa brincadeira toda, tá? Então depois de 35 anos, né? Você vai ter aqui... Você vai ter aqui, ó... 1 milhão. 1 milhão. Olha, esse aqui é o valor, tá? Esse aqui é o valor, né? Após 35 anos, você vai ter... Vamos botar aqui... Após 35 anos, você vai ter aqui o seu 1 milhão de aposentadoria. Tá bom, né? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Né? Então vamos lá. Então, só que... Ó, então você pegou os 1.133 reais menos 250. Sobrou, ó... Sobrou, tá? 883 reais. Correto ou não correto? É correto, filho da puta. Entendeu? Então vamos pegar hoje... Eu já falei pra vocês. A gente já fez o cálculo aqui. A gente já fez o cálculo aqui pra vocês. Falando quanto que o SUS custa. O CUS... O CUS... É com o CUS mesmo, né, cara? O SUS custa... E vamos botar 180 bilhões. Vamos botar 180 bilhões. Vai ter gente falando que deu 160. Vai ter gente falando que esse ano gastou 155. Vamos botar 180... Vamos botar 180 bilhões, né? É... Mil, milhão, bilhão, né? Vamos botar 180 bilhões aí no SUS. Vamos dividir por 203, né? 203 milhões de habitantes, correto? Foi isso que a gente dividiu antes, né? O SUS custa hoje, anualmente, 886 reais aqui pra vocês. Se a gente dividir por 12, o SUS custa hoje, pra cada cidadão brasileiro, 73 pila. André, mas 73 pila é um cu. 73 pila. Eu não consigo fazer aí... 73 pila, eu não consigo fazer um plano de saúde bom pra mim. Não. E tu não vai fazer um plano de saúde bom. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dinamitar. Nós vamos patrolar os hospitais do SUS. Nós vamos patrolar. E se tiver gente dentro, patrola. Patrola. Passa por cima, destrói. Já era. Tá? Porque nós vamos pegar, desse teu dinheiro que foi roubado já de você, nós vamos pegar 883 menos 250. Eu vou botar um plano de saúde que tu vai poder tratar, você vai poder fazer branqueamento anal, se tu quiser. Sabe? Ah, ô, André. Porra, André. Sabe por que que os deputados, tem um monte de deputado aí, que vira deputado, faz aquelas paradas de negócio facial. Sabe? Tem deputado hoje aí, que olha o cu no espelho, e fala assim, não gostei, tá muito escuro isso aí. Queria que fosse o rosadinho, igual a bochecha da Peppa Pig. Entendeu? Pra esses filhos da puta, tem Ciro Libanês, tem os melhores hospitais do Brasil. Vou botar um plano pra ti. Eu, André, imperador do Brasil, dono do... Eu vou ser o dono dessa porra. Eu vou ser o dono dessa merda. Vou botar pra você 250 reais de plano de saúde. 7, 14, 21. É três vezes melhor, três vezes mais abrangente, três vezes mais rápido que o SUS que a gente tem hoje. Então nós vamos botar aqui, ainda, 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 ó. Então, plano de saúde de 250 reais. Sobra, sobra, ainda, 633. Você tá entendendo? Então, tipo assim, o governo roubou 2,7 trilhão da população que daria pra distribuir pra cada filho da puta que mora no Brasil 13.599. Ah, André, eu tenho sete filhos. É vezes sete essa merda, tá? Então eu daria isso aqui por mês. Daí tu paga uma aposentadoria privada que em 35 anos tu vai ter um milhão de reais. Sobra 883 reais. Daí tu bota um plano de saúde de 250 pilas, que é um plano de saúde muito bom, melhor que o meu plano de saúde. Eu não pago isso no plano de saúde hoje. Ainda sobra 633 reais. O que que mais supostamente o governo deveria de entregar pra gente? Vamos parar pra pensar aqui que o governo ainda deveria de entregar pra gente o quê? seguro de vida barra seguro da casa, né? Vamos botar que isso aqui custa quanto? 250 reais por mês. Vamos botar que um seguro... Não, não. Isso não custa isso, tá? Um seguro de vida mais um seguro da sua casa não custa 250 reais por mês. Se nós pegar os 633 que sobrou, ainda sobra 383 reais. Ainda sobra 383 reais. Então eu estou falando pra vocês que a porra a hora que eu for o imperador dessa merda desse país, o dono dessa merda dessas terras e vocês baixar a cabeça e fazer tudo que eu mando pra vocês nós vamos pegar 2.7 trilhão nós vamos dividir nós vamos tirar aqui dá pra botar aposentadoria dá pra botar plano de saúde dá pra botar seguro de vida seguro da casa sobra 383 reais ainda. Com esses 383 reais sabe o que que você vai fazer com esses 383 reais? Você vai fazer o seguinte isso aqui você vai pagar de imposto. Imposto. Só que esse só que esse 250 reais plano de saúde de 250 reais cara eu pago eu pago menos de mil reais um plano de saúde pras quatro pessoas da minha família eu não sei que plano de saúde que vocês querem colocar aí né mas dá pra melhorar aí tu escolhe aí tu tira um pouco do plano de saúde tira um pouco da aposentadoria e bota no plano de saúde bota no plano que você quiser foda-se você tá entendendo? Então olha só aqui você vai colocar em imposto só que o que que acontece? Quando eu for imperador da humanidade quando eu for o dono dessa merda toda aqui você vai morar numa sociedade de leis privadas ah que instância velha tem ó tem saneamento básico tem isso tem aquilo custa quanto? Custa 200 pila por mês você quiser vem pra cá se não quiser você vai morar na Rocinha você vai morar no Rio de Janeiro paga pra milícia da Rocinha entendeu? Você vai escolher o que eu quero dizer pra vocês aqui o que eu quero dizer pra vocês e eu quero que fique claro pra esse bando de filho da puta aí é que temos uma classe parasitária nós temos uma classe hoje de políticos que vivem de dinheiro roubado da população tá onde eles pegam 2.7 trilhões de reais e eles fazem a tal da redistribuição de renda que eles tanto falam que eles vão fazer é óbvio que não é óbvio que não eles não fazem isso e eu posso fazer um vídeo específico sobre o SUS sobre aposentadoria sobre plano de saúde sobre cada um desses já tem um vídeo aqui no canal o que eu quero dizer pra vocês é se nós pegássemos o dinheiro que foi roubado da classe produtiva da sociedade e entregue pra classe improdutiva ao invés da gente entregar pros políticos nós ficássemos pra nós nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor nós teríamos muito dinheiro sobrando no bolso da população e esse dinheiro tô falando aqui de planos de saúde esse dinheiro esquece esse dinheiro ia ser assim esse dinheiro ia estar na tua mão você quer gastar tudo com cachaça e droga você gasta com cachaça e droga ah André não eu vou pensar na minha família eu vou botar num plano de saúde eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo aí tu casou lembra né se tu estiver morando com a tua família e eu moro com a minha esposa então não seria mil e pouco por mês seria dois mil e pouco por mês eu tenho duas filhas quatro mil e pouco por mês sabe qual que era tu teria isso tudo é óbvio que tu não teria isso em dinheiro o governo te imprimir e te dar dinheiro mas tu teria todos esses serviços como o dinheiro já não foi roubado de você você teria daqui a pouco um valor nominalmente menor na tua conta o salário mínimo daqui a pouco poderia ser menos valor mas tudo ia custar muito menos tudo isso é muito mais fácil mas não hoje desses dois pontos sete trilhões você sabe pra onde é que vai isso aqui esses dois ponto sete trilhões cinquenta e três por cento desse valor vai só pra pagar aposentadorias só que não é e aí o governo fala que o problema das aposentadorias é o filho da puta que ganha uma aposentadoria de mil né o problema é o filho da puta que ganha uma aposentadoria de 1320 enquanto isso enquanto isso nós temos aqui deixa eu mostrar pra vocês uma aposentadoria deixa eu mostrar pra vocês uma aposentadoria da classe improdutiva da sociedade sua aposentadoria a aposentadoria das pessoas que querem redistribuição de renda deixa eu botar aqui pra quebrar automático né olha a aposentadoria da galera que quer redistribuição de renda isso aqui tá certo ou tá errado pra vocês e aí tem um cara desses aí tem um governador desse aí tem um governador que ele foi reeleito aí tu sabe qual que é a aposentadoria dele é isso aqui vezes dois você sabia que o Bolsonaro mesmo hoje é duas ou três aposentadorias que ele recebe recebe mais de cinquenta pau de aposentadoria o Lula também é aposentado já foi político duzentos anos já deve receber três para aposentadoria também essa galera que não produz porra nenhuma pra sociedade nenhum presidente produz porra nenhuma pra sociedade nenhum vice-presidente produz porra nenhuma pra sociedade nenhum governador nenhum senador nenhum deputado nenhum dessas pessoas aqui produz porra nenhuma pra sociedade mas enquanto isso ganham dezoito mil trinta e cinco mil vinte e seis mil trinta e nove mil né e o problema é você que a sua aposentadoria seu ganancioso ganhando mil trezentos e vinte o problema é você ai André eles produzem as leis se morássemos numa so ciedade sociedade de leis privadas nenhum daqueles caras nenhum desses caras precisaria existir nenhuma dessas pessoas nenhum desses cargos precisaria existir cacete porra se nós morássemos numa sociedade de leis privadas André eu gosto de chupar o cu do Lula você chupa o cu do Lula você paga mais de cinquenta sessenta setenta por cento de tudo que você produz pro Lula show de bola eu acho justo lindo belo e moral André eu gosto do Bolsonaro eu quero chupar o cu do Bolsonaro todos os dias da minha vida eu quero usar o pau do Bolsonaro como uma âncora na minha vida show de bola você usa você faz e se você quiser pagar cinquenta por cento pro Bolsonaro de tudo que você produz você paga eu sou a favor disso essa parada de numa sociedade de leis privadas não existiria esquerda e direita ai não porque ai não você escolheria eu quero morar lá porque lá tem escola de melhor qualidade tem saneamento básico tem isso tem aquilo e vai me custar quanto vai te custar isso aqui se você quiser você vai pra lá ah não aqui é caro aqui tá ruim aqui tá não sei o que então você vai pro outro lado isso se chama sociedade de leis privadas é isso que nós anarcocapitalistas pregamos não ter mais que escolher entre um sanduíche de merda e um otário nós podemos escolher onde eu quero morar e aqui é assim aqui é assado e ter milhares de subdivisões entendeu tem milhares e milhares de subdivisões poxa cara isso me deixa muito indignado cara das pessoas não saberem que foi roubado dois trilhões setecentos e sessenta bilhões e mais da metade de todo esse valor foi pra pagar a aposentadoria da galera e ai tu tem um monte de político aposentado aí ganhando 30, 40, 50, 80 mil reais por mês cara enquanto você tá aí você vai morrer trabalhando numa porra numa fábrica de sapato e você vai você vai morrer antes de receber a porra da sua aposentadoria hoje por quê? porque o dinheiro deles não vai faltar o dinheiro desses caras não vai faltar mas pra ti esquece irmão nem eu nem você ninguém aqui vai ninguém aqui vai se aposentar pelo governo então dolarize seu patrimônio compre bitcoin e você faça o seu investimento na sua aposentadoria seja na LCI LCA CDI CDB o diabo que você quiser cara tire o seu dinheiro desse narco estado que é o estado brasileiro coloque comece a colocar esse dinheiro em outras opções em outros lugares tá pesquise leiam vão ver André não entendi medo de coisa que tu falou pega aquela lá que eu falei joga no google e vai pesquisar filho da puta senão você vai morrer um único e exclusivamente sendo um escravo pra esse bando de parasita que viveu de dinheiro roubado cacete porra e eu vou ver Deus depois ele